Não saber qual é a capital do Brasil Outra coisa que deixa o brasileiro incomodado É quando um estrangeiro não sabe que a capital do Brasil Não é o Rio de Janeiro Tipo, se você quer Uma coisa assim, se você quer irritar um brasileiro Fala só que a capital do Brasil é Rio de Janeiro É um puto Eu me lembro também, tipo, que em muito tempo Eu nem sabia que a capital do Brasil era Brasília Eu achava que era Rio de Janeiro ou São Paulo E eu falava isso, tipo, a trota da direita E eu tive uns amigos brasileiros, tipo, quase que fui expulso de um grupo Só por causa disso mesmo